Estava em São Paulo aqui, o carro parou, o carro tá aqui, tinha um mendigo no meio da rua, a gente tá descendo pra levar ele pra... Na verdade, irmão, eu não sou mendigo, eu sou pastor, cantor, compositor, produtor, orador, viu? Inimigo, velho, você me respeita, satanás Estamos aqui, irmão, faladozinho, que achou que eu não tinha morrido, estamos vivos, viu? Amado, servo, mas é bom sempre receber o pastor Samuel Mariano, vem cá Tô em Campinas, Wesley e o pastor André, vem cá pastor André Estamos aqui, irmão, a tropa de elite, os bambus de Jeová Quebra, mas não fica no chão Não, vamos comigo pra água aí